Música Ele estava tentando salvar uma vida que não tinha como salvar, né? E no final quase levou do outro. Não, não dou conta, não vai me matar. Aí, aí. Eu teria que entrar na justiça, né, juiz, para poder pedir a liberação de retirada do feto, né? Eu tinha que fazer isso o mais rápido possível. A doutora Carla deu a entrada e foi mais ou menos mais de um mês, né, Zé Carla? Ela conseguiu a liberação para tirar o feto. Aí eu me internei. Na segunda-feira eu cheguei e me internei. Na segunda-feira mesmo isso começou, né? A induzir o remédio para ter o avô de espantão. Para não, você precisa fazer cesárea, né? Música Eu não quis me falar nada. Simplesmente parou, né, com o processo do remédio. Já tinha um tempo que não podia ficar mais lá para o tempo que ele tem permitido. Cada justiça podia dar uma complicação. Música Aí de quinta para a sexta eu já comecei a passar mal demais. Você podia pegar um balde. Que era o sangue vivinho, mas vivinho mesmo, assim. Eu podia resolver logo, né? Não deixo ela nessa situação que ela está. Tá, eu fiquei na sexta-feira, foi, me liberou para casa, não deixou internada porque não poderia deixar porque a ordem de justiça não podia pôr a mão, não podia me internar, não podia fazer nada. Foi até que eu me aguentei mais. Música Bom, ele é padre, não sei se ele tem Deus no coração, porque eu acho que uma pessoa dessa não tem Deus no coração, né? Pois é um tipo de coisa desse, que é um sofrimento muito grande. Para começar só da mulher saber que tem que tirar o feto, que o feto não vai sobreviver, já é uma tristeza muito grande para ela e ainda tem que passar por estúdio, agora ele faz passar, né? Eu achava realmente que eu ia morrer. Sinceramente para você que eu ia morrer. Música Música Música